A expectativa a minha é bem grande, porque cada vez, cada semestre que passa, eu vou tentar aprofundar mais o meu estudo. Você quer ser uma coisa no futuro? Sem estudar não tem como. Se eu tenho certeza, então a gente tem que procurar sempre melhorar pra gente, procurar um estudo de qualidade pra poder conseguir ter um bom futuro. Tudo fica mais fácil quando você tem um ensino superior. Ela é uma porta que se abre pra gente poder realizar outros sonhos. Fazer isso aqui na Fagok pra mim é essencial. Tá sendo um grande passo na minha vida. É um dos meus maiores sonhos, né? Estar aqui na faculdade, na Fagok principalmente, né? A faculdade realizou um sonho meu, que era ser jornalista. A gente cresceu muito aqui dentro. Espero que todo mundo realize seu sonho aqui. É uma realização de um grande sonho. A gente desde pequenininho assim, pensa, né? O que eu vou ser quando crescer? Quando algum parente pergunta, o que eu vou ser quando crescer? Onde eu vou trabalhar? Aí a gente passa na escola toda e chega aqui pra realizar esse sonho com o curso que a gente escolhe. Eu acho que é isso. Ensino superior pra mim abre novas portas pra minha vida. É uma realização de um sonho meu e vai abrir portas pra vários outros sonhos serem realizados. Eu já tô pensando daqui a cinco anos. Ser formada em psicologia e o melhor pra minha vida daqui pra frente. Eu estou muito feliz que eu tô terminando a graduação. Espero concluir, passar na prova do CRC e que venham novos projetos. Que todo mundo seja bem-vindo e que aproveitem a oportunidade que estão tendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri